Olá pessoal, lugarzinho novo hoje, acabar só de montar a estralha e já bora pescar, mostrar um lugarzinho bacana, bonito, diferente pra vocês e isca nova, bora lá! Fala pessoal, PG aqui pra vocês, vídeo novo aqui no canal, hoje pessoal, olha só que legal, hoje eu vou trazer pra vocês essa skin aqui ó, essa aqui é a Bora Plus, by Lock Nelson Nakamura, essa aqui já é usada, é uma skin que eu já uso há muito tempo tá, corzinha transparente né, totalmente transparente com o olho em vermelho, pode ver que as garateias já são bem usadas, ela é a Bora, com essa testinha aqui, esse chifrinho pra espalhar um pouco mais de água, uma flutuação extra rápida, que ela não tem peso dentro né, é uma isca fantástica tá, ela não tem rato, é uma isca que não tem rato, uma isca fantástica, só que é uma isca bem levinha tá pessoal, é uma isca bem levinha, pequena, pra você ter uma ideia, essa borada tem 7,5 cm, tem 6 gramas né, porque que é uma isca pequena e tem 6 gramas, uma isca leve, relativamente leve né, pra essa pescaria o que eu vou fazer? Tô usando aí uma vara ultralight, vara Lock da Maruri, by também Nelson Nakamura, de 3 a 7 libras pessoal, perfeita aí, porque eu tenho um cast de 3 a 7 gramas, perfeita pra arremessar esse tipo de isca, a pescaria fica muito mais suave, muito mais equilibrada, tô usando linha Midori 015, Fluor Carbon Lizard Fishing 0339, tá, e tô usando aqui ó, Shotokan da Dyson, máquina que arremessa demais, o conjunto fica perfeito, você vai ver que vai arremessar tranquilamente, e muito bem uma isquinha leve dessa, fica um conjunto maravilhoso pra essa pescaria ultralight, vocês vão ficar doido, 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 Então, tô num lugar diferente hoje, tá pessoal, bem diferente, nós estamos aqui numa lagoa, dá um zoom aí pra vocês verem, é uma lagoa, tá, nós estamos aqui na região de Bertioga, aqui é uma lagoa, é, um visual diferente, um visual legal pra caramba, mas vamos ver se a gente encontra peixe. Deixa eu regular essa carretilha, e vamos começar a arremessar aí, né, vamos ver o que a gente encontra aí pra vocês, bora lá comigo. Pessoal, antes de continuar o vídeo, um recado especial e rapidinho, a loja Espaço Pesca tá com cupom de desconto, na hora de você fechar o carrinho, você coloca lá, PG, código de cupom, PG, coloca que você tem mais 5% de desconto na compra, não perde tempo não, e tá acabando a promoção de aniversário da loja Espaço Pesca, valeu? Fecha, chegou, não, vai ter peixe ali, bateu na água, não vai trabalhar ali de nada, o peixe tá com cupom. Fecha, chegou, pegou, peixinho bom, hein, tem peixe aí, ó, nessas pedras, né, velho? Ó, bateu o peixe, bateu o peixe, bateu o peixe, pegou, ha, 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 flechinha. Ah, escapou. Que bonitinho, olha lá, deu um showzinho, não deu? Vamos lá de novo, porque pode ser que tenha mais lá. Opa, mas assim, será que pega no chazinho? Deixa eu ver. Não. Às vezes pega, pessoal. Às vezes pega. Vamos lá de novo. Ô, que bonitinho, que flechinha bonitinha, deu um showzinho, hein? Ó, tem peixe ali, viu, pessoal? Subiu, ó, subiu de novo, ó, na isca, tá cheio de peixinho ali. Bem na frente da entrada, que eu falei. Se tiver, pode ser que seja lá. Vamos lá de novo. Tá cheio de peixinho nesse cantinho aí, ó. Aparece que tem uns, alguns peixes ali, né? Pegou um, bateu outro. Um flechinha bonitinho. Não. Falei no último vídeo, o rapaz, o cliente, o ouvinte e cliente, cliente da loja também, deu risada, né? Um flechinha na puberdade. Vamos lá. Vamos tentar de novo ali, ó. Eu vou trocar de cor dela, porque... Como ele já... Ó, ó, seguiu, seguiu, seguiu. Seguiu, manter a cor. Manter a cor, seguiu. Eu só tirei, porque ele tá muito perto do barco. Uma outra dica pra você. Tá muito perto do barco. Você continua trabalhando, aí eles veem o barco, aí eles começam a não atacar mais. Trocar a cor. Trocar a outra cor. Só pra poder enganar ele. Porque como ele já... Eu já passei a isca muitas vezes. É interessante fazer isso. Por mais que essa cor não seja uma cor tão interessante pra essa cor de água, até pra filmagem, né? Pode ser que vocês não consigam ver direito. Mas o fato de você trocar de cor, melhora muito. Deram aquelas ações, aqueles pulos, pegou um, depois não quiser mais saber, não. Vamos ver esse pau aí. Vamos ver esse pau aí. O vento lascado, mudou o tempo, mas eu acho que vai sair uns peixinhos ainda. Porque a maré tá boa, pessoal. A maré tá boa, a temperatura da água tá boa. Então é capaz de sair uns peixes. Mesmo com essa... Só aumenta a dificuldade de arremesso, né? Só aumenta mesmo. A bateu o peixe. Bateu um peixinho. Bateu, grudou e soltou. Ó, pegou. Rapidinho, né? O peixe viu a isca e já pegou. Pouquinho maior que aquele. Tá crescendo, tá crescendo. Vem aqui, seu doido. Olha a cara do cidadão. Abre a boca. A cara do cidadão aí, ó. Vai, no mortal, vai. Aí. Bom, pessoal. Vamos encerrar o vídeo. A gente teve uma queda aí de pressão muito grande. O tempo virou. Começou a ventar. A pressão caiu muito. O peixe parou de comer, mas mesmo assim ainda conseguimos aí ter aí seis, sete ações. Pegamos um flechinha que saiu pulando. Pegamos esse outro pequenininho aqui, tamanho da isca. Esse outro que a gente tirou também, que mostrou pra vocês. E teve mais umas três ou quatro açãozinhas. A isca é muito boa. Nada demais. O conjunto ajuda demais a pescar. Mas eu vou voltar a gravar ela pra vocês num dia normal. A gente saiu um dia com sol. O tempo virou. Quer dizer, sol. Tava penumbrado. Gostoso de pescar. Mas tava penumbrado. Só que aí o tempo virou. Começou a ventar pra caramba. Agora parou de ventar. E agora vai cair o pé d'água, né? Agora é a hora de cair o pé d'água. Tá tudo preto. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele like pra gente, que é sempre muito importante. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E eu prometo. Vou trazer ela num dia sem essa queda. Essa queda de pressão aí do nada, não dá pra prever, né? Aí o peixe para de comer mesmo. Passarinho para de cantar. Hoje nem mosquito a gente tem atacando a gente. Pra você ter ideia. Como o dia tá esquisito. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Fui.